Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Super Shell Monster Story Então no último episódio a gente conseguiu chegar ao fim da mansão aí do Zenin O capanga que virou o próximo mal aí depois que o Douglas foi detonado Só que o que aconteceu, derrotamos ele só que a Sfera de Aura está lá no cofre E eu acho que a gente vai ter que fazer um caminho desgraçado de novo Para poder chegar até o cofre, porque eles já pularam aqui para fora Estamos com a chave dele aí O que o ruim é que eu acho que a gente vai continuar tendo batalha aqui Porque como a música não alterou Ou será que a gente vai conseguir chegar lá Sem ter mais batalhas Aqui a gente lutava contra os inimigos que estavam à vista né Ah, se não tiver inimigo mais, pô Até bom para poder pegar as coisas e deixar alguma coisa para trás Por exemplo, aquela outra escada ali, que eu não olhei aquela hora Não, legal aqui, as partes que transporta é sempre o final Então, eu não subi nessa escada aqui aquela hora Vamos ver o que tem aqui agora Ah, interessante, cheio de tesouro, é Só que aí eu acho que a gente ia ter um monte de inimigos aqui Espada longa, pô Espada longa é um item bem Martelo gigante, só que não tem ninguém que usa martelo Armadura de ringue, essa armadura é aquela armadura aqui É tipo um monte de argolinhas formando uma armadura É tipo quem usava eram os templários, na época dos templários Mas eu já tenho Então aqui a gente acharia um monte de item então aqui Só que se a gente tivesse vindo aqui, ia ter um monte de batalha Então para mim seria a perda de tempo Porque é a maioria dos itens que eu já tenho Pronto, agora a gente Bom, bom que a gente não teve que ter mais nenhuma batalha Chave do cofre Olha, esse não é o nosso barquinho É o nosso barquinho que a gente usou lá para o Botão hipones que, que que será que é isso? Outra armadura de Jung Osu encontrou doce dourado bebida mágica ué nenhum desses negócio tal é uma concha pulca mesmo que o Zé Roella andou na vila das conchas isso não irá na água profunda azul mas águas rasas não serão problema e o que é isso? ah e colocado na concha pulca você acha a esfera de aura roubada conseguimos aí a esfera do dragão de quatro estrelas uhuuu agora podemos ir ah mas lógico que é ter batalha então agora que a gente pode usar essa concha pulca eu acho que a gente pode ir pra vila do ir pra vila do como é que fala? a vila do lado pulca eu quero ver onde é que a gente ta vamos lá flap bird é isso ai eu preciso ter uma olhada geral ai tem uma caverna aqui caramba é que eu quero vim aqui ó pra comprar medicina pra levar lá pros pessoal da vila lá da árvore eu vou poder voltar aqui mas eu não posso atravessar essa área com a concha porque ela não atravessa pedra o caminho seria vim pra cá então pra ver que a gente ia conseguir alguma coisa pra aqui ó essa água profunda ele não pode passar a concha pulca eu também não posso ir pra lá por causa que eu não ele não atravessa pedra o caminho seria vim pra cá então o caminho seria vim pra cá então tem uma vila aqui a gente pode alcançá-la ó essa área toda aqui uma hora essa água vai recuar mas a gente não pode levar a concha com a gente eu quero ver se eu consigo comprar medicina pro eu quero ver se eu consigo comprar medicina pro lá pra árvore obviamente o próximo passo vai ser vim pra essa caverna ah ou isso ou o cara que pode me vender a medicina falar que eu eu tenho que ir pra essa caverna eu vou de barquinho até lá pô é pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-mpã-pã-pã-pã-pã-pã... com sacanagem que não dá pra pegar a concha pouca com a gente vamo voltar pra cá Vamos ver como esta a revolta da cidade, agora que a gente matou o cara, é a cidade de sandora, tribo da vila da máscara, está bem a norte de nós, é legal, ninguém mencionou isso antes, se deseja viajar o sul, será de um barco que cruza o rio, vovó cocota, uma das famosas 4 irmãs, mora aqui em sandora, a vovó cocota, e onde é que ela esta? vá para o leste, a irmã mais velha de cocota, mora a leste da vila moço Ud, moço Ud é a leste do rio que esta a leste de sandora, não moço Ud não esta muito perto, é um caminho de sandora, se eu sobreviver eu devo usar minha habilidade o que? todo mundo no negócio esta torcendo por você e Kila, você sabe que a gente já matou o cara lá né? obrigado por salvar nossa cidade, essa aqui sabe pelo menos obrigado por salvar a cidade, já dá mais um dia de trabalho de um herói por caso que você me salvou, eu estou aproveitando a vida, obrigado por isso se você cruzar o grande rio a leste e manter andando, eventualmente você alcançara uma moço Ud, infelizmente não pode fazer isso sem um barco temos ai nosso barquinho, vovó cocota, uma das famosas 4 irmãs vive aqui em sandora sério? eu encontrei com ela, o pai finalmente veio para casa eu libertei uma galera lá, se não estou enganado, as pessoas devem estar, algumas pessoas também tem luxúria pelo dinheiro, você não acha isso horrível? com zenin se for, meu negocio esta falhando, pobre mal entendido meu, com zenin acabado nosso, não sei o que, escaputinho, essa aqui é doida, sim se for, essa aqui é maluca, tá feliz por ficar pobre o choque foi tanto para a jovem dama, que a minha outra dama lá em baixo, que toda essa roupa parece ter exagido o que eu farei eu não sei o que, esse é o meu ultimo item de roupa eles ficaram doida porque descobriram que estão pobres agora é sim, é que nem o burro falando da feiura do shrek, po eles, elas são, o que eu falo? são pobres agora, eu fui pobre sempre, po e depois estou doido apenas antes do grande tsunami, a vovó cocota sentiu um presságio ruim ela decidiu viajar para a cidade dourado, então a maluca, a vovó, ela não está aqui cara não será que nada ruim tem acontecido com a pobre vovó ela está em dourado a cocota bem, eu lembro que mencionou que estava, quem vendia as medicinas estava na, naquela ao sul, sudeste ali então é isso aqui ó loja misteriosa eu preciso só curar uma árvore criatura, você pode curar essa árvore? bem vindo hoje eu tenho equipamento, ou assim eu digo não era bem o que eu estava esperando né eu estava procurando uma coisa para curar a árvore beleza tem alguma coisa que eu possa usar? eu acho que não legal você tem alguma coisa realmente que eu possa fazer? eu gostaria é a próxima vez que você vier eu terei algumas mercatorias diferentes pode ser é é cara eu estava procurando alguém que pudesse olha eu estava querendo curar a árvore para os malucos da máscara mas parece que ninguém está nem aí com eles até pensei que esse carinha aqui fosse vender alguma coisa para quando quando mencionaram ele eu achei que ele ia bem eles falaram que em sandora tinha então vamos falar com o povo daqui as vezes até agora não parece alguém que venda as coisas para curar não é para salvar a cidade de sandora e agora o cara lá está o Kila está disponível para a gente poder utilizar alguém sabe o que aconteceu ao pobre vovó cocota? alguém sabe o que aconteceu ao pobre vovó cocota? é melhor para salvar a cidade de sandora acho que isso aqui é a casa da cocota um estranho homem que vende rara mercadoria vive no meio da floresta um pouco ao sul e a leste da cidade acho que é o ponto entre as árvores ah eu estou mais querendo saber quem possa me ajudar a curar talvez será que se eu encontrar a vovó cocota ela possa curar ou o que é assim eu estou querendo curar o eu estava querendo curar a a eu estava querendo curar a árvore para os caras lá mas talvez seja só uma coisa que eu quero fazer e não uma coisa que seja possível fazer né seja só um evento que a gente passou oh Zeruela você é realmente especial ah quem é você? porque o polvinho lá da árvore eles falaram que eu era aqui que podia comprar o obrigado por salvar a cidade a cidade que era aqui que eu podia comprar o remédio para a árvore deles o fim dos dias daqueles que eram guiados pelo dinheiro e desejo está no fim não mas então o o o o o o O presunto ainda esta ai Então acho que a gente vai ter que seguir viagem mesmo O pessoal da arvore que se vire Acho que aqui não vai ter Cura está de efeito, medicina trata doença Será que isso aqui? Agora eu fiquei em duvida Porque lá o cara menciona que Eles precisavam de uma medicina Mas Será que é um item normal? Não sei se é Essa medicina Só que tem uma caverna E ninguém mencionou Essa caverna Bem eu comprei Essa medicina Não sei se era isso Que o cara queria Bem O problema é que Eu vou ter que atravessar Se bem que Se bem que Não é tão comprida assim Isso Não sei se você sabe Pra onde atravessar Tchau, tchau. Pô, só que olha que coisa, se a gente fosse usar o cara e o Killa no grupo, a gente teria que ir lá. Nossa, é um caminho bem longo, só para poder mudar de personagem. Ah, eu preciso que você dê uma checada, uma coisa para mim. Oh, outra coisa aqui, dá para eu ir lá para cima, dar a volta e vir até aqui. Aqui deve ter outra coisa, do mesmo jeito que tem ali, aqui tem a floresta, mas o que eu não sei. É o que eu queria atravessar sem precisar ter que passar pela floresta, mas não tem jeito. Então eu vou ter que comprar essa medicina, não sei se é isso que o cara queria. A gente vai ver aí quando... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, é um caminho reto, né? Deu uma volta lá dentro... 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 Ah, eu só não lembro com quem que eu tinha que falar aqui... Acho que eu tenho que subir lá no topo... Ah não cara, acho que eu vou ter que ir lá no topo Não sei se essa medicina que eu comprei é o que ele tava querendo Não dá pra usar a garota aí doendo Não dá, tá, 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 você já contou isso Não dá, tá, tá Ah, esse cara que eu quero que... Na verdade é bem simples atravessar aquilo lá É isso mesmo, o status que eles falam que a árvore tá Ah, é o que aquela medicina que eu comprei fala que cura Tchau 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 Tchau. Iponesc? Ah, eu peguei lá... O remédio! O remédio que eles querem! Tava no tesouro dos... Tava lá no tesouro do... Lá do... Do cofre. Ela deu o remédio para Aldeão. Isso pode ser a solução que temos rezado para a cura da árvore sagrada. Muito obrigado! Eu irei aplicar o tratamento agora. Espero pelas melhoras. Se o remédio funcionar, você deveria ver alguns resultados promissores. Bem agora. Olha só! Olha! A saúde da árvore melhorou! Se essa árvore pudesse falar, isso iria expressar gratidão também. Obrigado por salvar a árvore sagrada. Mais um dia de trabalho de um herói. Vamos falar com o maluco que está lá no alto. Não! Eu escutei que vocês ajudaram a salvar a árvore sagrada. Nós estamos profundamente gratos. Além disso, aqui está algumas boas notícias. Os pássaros que cantam estão voando para casa. Porque essa manhã eu escutei eles. Seu piado e não sei o que alegrou meu coração. Você não pode escutá-los agora? É como um sonho. Nossos coloridos pássaros cantores voaram para casa. Para a árvore. Que maravilhoso! Eles retornaram. E derrubaram alguma coisa aqui. É tudo graças a vocês. São muito gratos. E o que eles deram para a gente? Que sorte! Eu consegui uma bebida mágica. Olha só! O que eles deram para a gente? Que sorte! Mas esse é meu povo! Esse é nosso episódio de... Super Shell Monster Story! Isso aqui foi um tiro no escuro que deu certo! Então voltamos lá no cofre do Zenin. Conseguimos aí a... Conseguimos aí a... Como é que fala? A esfera de aura de volta. Mais o... Mais aí a Hiponesca aqui. Eu não sabia que era o... O remédio que eles queriam para curar a árvore. Comprei outra coisa lá. Achando que era aquilo. Mas não era. Então viemos aí. E demos a sorte que realmente era o remédio que eles queriam. Então pegamos aí. Entregamos a Hiponesca. E curamos aí a árvore sagrada do povo das máscaras. No próximo episódio eu pretendo ir para aquela floresta que tem indo à direita. E depois não... É... A gente também ganhou aí a Concha Pulca aí. Que agora a gente pode navegar por algumas águas aí. Alguns rios. Que a gente vai ter que fazer isso aí pra... Poder ir pro leste. E ir atrás aí da quarta... Da quarta vovó aí pra... Que eu acho que é a irmã mais velha das três... Que pode nos ajudar. Mas é isso aí meu povo. A gente vai fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá tudo de bom. E... Fui. Tchau. 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 Tchau.